Olá a todos, sejam bem-vindos ao Curas Naturais, a sua revista de informações de todas as manhãs. Você conhece os benefícios da farinha de maracujá? Se você não conhece, já vai deixando um joinha nesse vídeo, se inscreva no nosso canal porque eu vou te contar tudinho agora. Ainda pouco conhecida, a farinha de maracujá tem tudo para ganhar mais adeptos, já que além de ser uma excelente fonte de fibras, ela ainda colabora para o processo de emagrecimento e atua no controle dos níveis de açúcar no sangue, melhora o funcionamento do sistema digestivo. A farinha obtida a partir da casca do maracujá pode e ajuda na redução da glicemia e também das taxas de colesterol na circulação. O consumo de somente duas colheres de farinha de maracujá já é o suficiente para obter os principais benefícios do alimento, que são eles. Fonte de nutrientes importantes, esses nutrientes trazem diversos benefícios da farinha da casca do maracujá e o que fazer com esses nutrientes que pode ser utilizado para enriquecer diversas receitas. Ajuda também no emagrecimento, inicialmente voltada para pessoas que precisavam controlar a glicose sanguínea, a farinha de maracujá ganhou destaque como auxílio no emagrecimento, graças a sua atuação no metabolismo das gorduras e no processo de saciedade. Controla também a glicemia. A fibra da casca do maracujá, em especial a pectina, retarda a liberação da glicose na corrente sanguínea, diminuindo assim a quantidade de insulina necessária para o seu metabolismo. E o que isso significa? Significa que entre os benefícios da farinha da casca de maracujá, estão também o controle como na prevenção do diabetes, uma vez que diminui a resistência à insulina. Diminui também as taxas de colesterol. Isso ocorre porque a pectina se liga ao colesterol ruim, facilitando sua eliminação no final do processo digestivo. Melhora ainda o funcionamento do intestino. Outra propriedade importante da fibra do maracujá é a sua atuação na parede intestinal. Como não é digerida, a fibra passa por um processo de fermentação. E ao chegar no intestino, servindo assim como uma ótima fonte de nutrientes para as bactérias que auxilia na nossa digestão. Mas você sabe como fazer? Você pode encontrar a farinha de maracujá na seção de produtos diet do supermercado. Ou então em casas de produtos naturais. Mas se você preferir, você pode fazer a sua aí na sua casa. Anote os ingredientes e como fazer. Você vai precisar de 5 cascas de maracujá. Veja só o modo de preparo. Você deve higienizar as cascas dos maracujás. Leve as cascas para assar em forno branco. Deixe até que se esteja secas e quebradiças. Depois é só desligar o forno e deixar esfriar. Bata as cascas secas no liquidificador. Ou você pode usar ainda o processador. Até que se transforme em uma farinha homogênea. Guarde a farinha em um recipiente. Ou um saco bem vedado. Agora que você já sabe para que serve a farinha de maracujá. Que tal acrescentar algumas colheres do alimento a sua alimentação semanal. Além de tomar em jejum. Com um pouco de água para manter a saciedade por mais tempo. Você também ainda pode acrescentar a farinha ao seu suco verde. Para auxiliar na desintoxicação do organismo. Coloque ainda sobre salada de frutas. Na tapioca. Ao iogurte. Ou ainda utilizar para enriquecer pães. Bolos e também tortas. Uma colher de farinha de maracujá. Uma hora antes de cada refeição. Sempre acompanhada de um copo de água mineral. Poderá ajudar a controlar o seu apetite. E ainda reduzir a quantidade de alimentos consumidos. Na próxima refeição. E se essa informação foi útil para você. Compartilhe com seus amigos. Use as suas redes sociais. Compartilhe no seu Facebook. E até no grupo da família. Assim mais pessoas ficarão por dentro da informação. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Ative esse sininho que está aí do lado. Para receber todas as manhãs um vídeo novo. Te encontro aqui embaixo nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.